Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e hoje no Central News eu vou te contar as últimas novidades do mundo dos games, então bora lá? Em entrevista à Game Informer, o diretor de Assassin's Creed Origins deu algumas informações sobre algumas das questões que vem afligindo os fãs. Qual afinal é o tamanho do mundo do game? Smile confirmou que comparado aos outros jogos Origins pode ter a cidade no mínimo com o dobro do tamanho de Havana de Assassin's Creed 4 Black Flag. Ele acrescentou que o tamanho da cidade não seja a coisa mais importante, o game gerará em torno do conteúdo e na experiência que é oferecida dentro das dimensões do mapa. E é exatamente essa questão de estarem preenchendo todos os locais com missões, tornando a cidade única e mostrando a razão de que ela era importante para o restante do Egito. Forza é um dos games mais populares do seu gênero e ao que parece permanecerá mantendo a trajetória com lançamentos todo ano em um futuro próximo. Chris Tecto, arquiteto de softwares do estúdio Turn10, informou que a alternância entre a empresa e a Playground Games pode manter de pé essa proposta por mais tempo, o que quer dizer que Forza Horizon 4 será lançado em 2018. O desenvolvedor afirmou que com Forza se dividindo entre Motosport e Horizon é mais fácil lançar títulos anuais, porém sempre atualizado com as mudanças. A franquia Forza teve início em 2005, com Forza Motosport sendo lançado em anos alternados até 2012, desde que o primeiro Horizon começou seus lançamentos. As brigas entre os novos consoles da Sony e da Microsoft parece não dar entrega a tão fácil, talvez deixando players confusos na hora da escolha, porém, segundo Aron, executivo da Microsoft, aqueles que estiverem na dúvida vão acabar preferindo o Xbox One X. O executivo alega que se quiserem jogar games em 4K serão necessários 6 Teraflops de poder e o Xbox One X tem a mais de 43% de poder gráfico e mais de 60% de memória disponível. Ele completou que qualquer tipo de fã, seja de Rock, corrida, RPG ou qualquer coisa que queira jogar, certamente será mais bonito no Xbox One X. O Xbox One X tem lançamento mundial previsto para 7 de novembro. Depois desse sucesso todo que está sendo Crash Bandicult, certamente a Activision está bem atenta para as possibilidades de coisas novas. Eric, o chefão e publisher, afirmou que ficou bem surpreso com a paixão que Crash desperta em seus fãs e que com certeza isso pode fazer o terreno ficar bem mais confortável para novas aventuras de Crash. Eric ainda completou falando saber da existência da base e deseja retorno dela, mas que ainda está somente experimentando. Esse tipo de coisa fica difícil identificar se é representativo de algo maior ou apenas um nicho de uma comunidade voltada em nostalgia, pontuou informando que a maior prioridade é servir as comunidades que já considera sorte o suficiente de possuir. Será que Crash irá retornar em um futuro não tão distante com novas aventuras? É esperar para ver. Logo no início desse mês, a Sledgehammer Games fez algumas declarações que indicavam que apesar de oficialmente não estar trabalhando em uma versão de Call of Duty WW2, para o Switch a possibilidade ainda existia. Mês passado, a empresa finalmente se pronunciou diante a possibilidade do jogo rodar no console da Nintendo e para quem tinha esperança, pode começar a chorar. Em uma sessão Ask Me Anything do Reddit, a produtora foi questionada para responder somente com sim ou não se haveria uma edição do game para a plataforma da Nintendo e a resposta foi um belo não, mas não é de se espantar se for levado em conta o histórico do relacionamento da Nintendo com a Activision. Ainda falando desse tão aguardado FPS, Call of Duty WW2 ganhou data e hora para ser jogado durante sua beta para Xbox One, Playstation 4 e PC. Para os players de PS4 poderão participar de um teste privado a partir do dia 25 de agosto, e para participar dessa beta, você só tem que fazer a pré-venda do jogo em sua loja e assim você poderá receber um código que irá te permitir se registrar para a versão beta. A beta irá acontecer no decorrer de dois finais de semana, o primeiro exclusivo para o PS4, começando dia 25 de agosto, e no segundo final de semana será para as outras plataformas, começando no dia 1º de setembro, às 10 horas. Se você acha que jogar no modo cooperativo será uma mil maravilha no Far Cry 5, talvez seja melhor revisar isso aí. Ao que te parece, Far Cry 5 vai te permitir se juntar em aventuras com amigos online, eliminar inimigos, ajudá-los a ganhar recompensas, e em troca você não receberá nada. Somente o jogador principal irá conseguir progredir na trama do jogo, enquanto quem o acompanha vai simplesmente fazer isso mesmo, só acompanhar. Nenhuma razão sobre essa decisão foi dada, mas vamos torcer que a Ubisoft dê mais informações no decorrer do tempo. Far Cry 5 lançará dia 27 de fevereiro de 2018. Se você é das antigas e jogou no PC nos anos 90 e 2000, com certeza vai saber o que era levar o PC para cima e para baixo e conectar tudo em uma LAN para aproveitar aquela jogatina com seus amigos. Atualmente o recurso de jogar em LAN foi esquecido e deixado de lado, mas Gears of War 4 quer dar uma reanimada nessa forma de jogo. Será feito um campeonato de Gears of War 4 em LAN nos Estados Unidos em mais de 30 cidades, nas lojas da Microsoft. Não é um campeonato voltado ao eSports ou algo do gênero, é apenas uma forma de compensar melhor os players que passarem por lá, além de dar aquela agitada bem nostálgica na comunidade gamer. O time que ficar em primeiro lugar irá receber 250 Gear Prop Points e 3 Sports Packs para cada integrante da equipe. O torneio terá início em 15 de junho, com jogos nos dias 19 de agosto, 9 de setembro e 10 de outubro. Não é preciso ser um jogador profissional, qualquer um pode montar uma equipe com mais de 3 integrantes e ir na loja e se divertir e tentar a sorte. Pena que é só nos Estados Unidos. Então galera, essas foram as notícias que eu tinha para falar para vocês hoje. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Olhe também a descrição e siga a gente nas redes sociais que a gente tem e também entre no nosso Discord para bater um papo com a gente. Aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.